O diálogo sobre a política externa é uma iniciativa de extraordinária importância. Permite que o país possa alinhar a sua política externa e que o conjunto dos órgãos de governo, mas também das instituições de educação, de cultura, as várias instituições do país, possam se articular na promoção do país e na construção da relevância internacional do Brasil. Sobre a ótica da política pública de cinema e de audiovisual, nosso esforço é um esforço de viabilizar uma maior inserção da produção brasileira no mundo. Para viabilizar essa inserção da produção audiovisual brasileira no mundo, nós contamos com uma série de ações, uma série de ações de apoio aos nossos técnicos, aos nossos produtores, às nossas empresas. Uma parte considerável desse esforço é o esforço de que as nossas empresas de produção, distribuição, programação, possam se internacionalizar e, por meio delas, os filmes brasileiros, as obras de produção independente brasileiras possam circular mundo afora. O que nós queremos com isso é que a língua portuguesa possa se difundir, a cultura brasileira possa se difundir, o interesse pelo nosso país possa se afirmar e que nós possamos também atrair divisas para o país, de tal maneira que nós possamos reforçar economicamente a capacidade da indústria audiovisual brasileira. A gente conta para isso com um forte esforço de desenvolvimento do mercado interno e temos como diretriz uma ação forte na América do Sul, na América Latina como um todo, um esforço em direção aos grandes países, Rússia, China, Índia, África do Sul, procurando sempre atuar de forma alinhada com o que são as diretrizes da política externa do governo federal. Então, vamos lá.